Boa noite, está no ar o programa Pente Fino Entrevista aqui pela TV Bom Dia. Hoje, um tema extremamente importante para o futuro do Atoruguai. Não é um tema que a gente vem debatendo só hoje, já é uma luta de 20 anos. A importância do voto regional para buscar nossas demandas. Hoje, o Atoruguai recebe migalhas. Uma vez eu escrevi, fui até mal compreendido, que somos mendigos de paletó em Brasília. Com pires na mão, de gabinete em gabinete, e quando troca, tem que trocar as pessoas e começar do zero, de novo, com pires mais vazio. E os números, os valores que o Atoruguai recebe, provam na prática que isso é extremamente verdadeiro e cada vez mais prejudicial para toda a região. Vamos a um exemplo prático. Em 2021, os deputados federais, são 31, e os três senadores tiveram 16,4 milhões cada um em emendas individuais. E o mesmo valor quase em emendas de bancada, por exemplo. Então, dessas emendas individuais, com as 34 parlamentares, isso dá 577 milhões de reais. É normal que eles levem esses recursos em grande monta para os seus municípios de origem, para as suas regiões onde eles largam a sua votação. E não é errado porque o sistema é assim. Agora, nós não precisamos, nós, se acabelar e achar que esses são os melhores nomes sempre, e eleger sempre os mesmos. Das emendas de bancada, só a infraestrutura, o ano passado, foi 241 milhões. Nenhum centavo para o Atoruguai. E pegando mais uma região aqui do lado, que tem ligação com a nossa região, com a Monor, nenhum centavo foi investido no Atoruguai. Para esse ano, tem uns troquinhos para a transbrasiliana, que não faz nem a primeira largada, que é um valor baixo e a ponte da integração ali em Campinas e Ronda Alta. E só, nada mais que isso. Como é que se termina com isso? Uma mudança de cultura, pessoal. O que é mudança de cultura? Votar em candidatos da nossa região. Em 2018, última eleição, Elixim tinha seis candidatos de deputado federal. Um, Andacer Carlotto, acabou seus votos não computados por um problema que ele teve com a justiça eleitoral. Outros cinco, que é o atual prefeito, Paulo Polis, atual vereadora, Sandra Piccoli, o ex-prefeito de Áurea, o Ito Miller, Carlos Pomagier, que é dos progressistas, que tem mais um nome, e o André Jucosco, que é vereador, juntos em Erechim, eles fizeram 29.333 votos. 281 candidatos de deputado federal fizeram voto aqui em Erechim. Sem contar na região, depois vamos falar mais sobre esses números, que eu sei que tem gente que tem esses números, que mostra o quanto nós estamos caindo. Parece que não fizemos parte do mapa, né? Eu sempre digo que eu não faço parte do mapa. Isso é muito ruim. Mas esse ano, novamente, dia 2 de outubro, nós temos a oportunidade de mudar essa realidade. E Erechim tem três pré-candidatos de deputado federal postos. Jacques Swarpini, do PSTB, Marcos Lando, do PL, e também Anacledo Zanel, do PT. Um mais à esquerda, um mais à direita, um de centro. Se for por questão de ideologia partidária, tem para todos os gostos, para escolher aí o eleitor. Então, é olhar as propostas, mas são pessoas de bem, que querem o bem de Erechim e região, que eu acho que isso é a cima de tudo. Temos mais um candidato posto no alto do Guaipa Federal, que se chama Lineker Perret. Ele é de Áurea, entendeu? E é dos republicanos, fazer uma dobradinha com a França Omeza, que é do país estadual de fora, mas também tem laço com a Erechim, em função do seu assessor parlamentar ser aqui da região. Boa noite, pessoal. É um tema extremamente importante para o momento. Acho que vou começar por ordem aqui. Jackson, boa noite. Seja bem-vindo à TV Bom Dia. Boa noite aos telespectadores da TV Bom Dia. De imediato, já quero parabenizar o Grupo Bom Dia por esta iniciativa de trazer à mesa, trazer à discussão a importância do voto regional. O amigo falou com muita propriedade. Nós estamos discutindo isso há muitos anos com relação à relevância, importância, o quanto nós podemos avançar com uma representação federal. E feita esta leitura, nós estamos aqui justamente para discutir esta importância e esta sensibilização e conscientização que nós temos que fazer com todo o eleitorado da nossa cidade e da nossa região, tendo em vista que nós não estamos obtendo êxito há muito tempo. Quero saudar os meus amigos, aqui estamos entre próximos, Marcos Lando, que também colocou seu nome como pré-candidato para apreciação e aprovação dos eleitores. Da mesma forma, a vereadora Anacleto Zanahela, para que a gente consiga trilhar um caminho e que esse caminho seja exitoso para a região, no sentido que consigamos, num esforço, eu não tenho dúvida nenhuma que há necessidade de um grande esforço, que nós consigamos ter uma voz no Parlamento Federal, porque uma voz no Parlamento Federal, sem sombra de dúvida, só trará dividendos para toda a região. Eu deixei primeiro o Jacques, porque ele é o único dos três que nunca foi testado pela Azurda, vai ser a primeira experiência dele. Então ele deve ter que se afastar do hospital logo, logo, vai ter uma briga lá, quem vai pegar o cargo dele, mas deixou para o governo definir isso. Lando, ex-vice-prefeito de Chico, correu ao prefeito, também colocou o nome à exposição pelo PL agora, deixou os progredir o PDT e foi para o PL. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Jackson, boa noite, vereadora Anacleto. É uma satisfação nós podermos estar aqui, eu acho que é um momento muito importante nós começarmos essa discussão. É uma necessidade da região, haja o fato daquilo que nós vimos diante dos números que tu mesmo colocaste. Cada vez nós estamos ficando pequenos e menor diante do que pode ser proporcionado por termos uma representatividade à Câmara Federal. E tivemos este exemplo em muitos momentos, até por sermos vereador por quatro mandatos, e especialmente quando tivemos como vice-prefeito. Na dependência de em muitos momentos precisarmos estar lá no Congresso Nacional, buscando alinhavar projetos que nós tínhamos dentro do nosso município, e necessidades que existiam, e nós não termos êxito daquilo que a gente realmente queria, porque nós não temos uma representatividade daqui. E os deputados, eles têm sim a sensibilidade com as suas cidades, e não com as cidades onde eles vêm buscar aqueles poucos votos. Então, é um momento realmente profundo para que a população da região Alto Uruguai e da região Nordeste tome consciência de que nós precisamos ter uma representatividade que realmente seja efetiva para a nossa região. Com isso, quem ganha não são os candidatos, são a população de Erestim, a população da região Nordeste e até a região da produção, que é uma região nossa, que são interligadas entre as três, e que nós devemos ter um deputado que represente essas regiões para termos realmente aquilo que é de direito nosso aqui para a nossa região. E tanto é, pessoal, se depois um deles se eleger, que nós torçamos que se tivesse voto para todos, infelizmente não tem, a gente sabe disso, vai depender muito das candidaturas a majoritária que cada um dos partidos tem, mas se não der certo como deputado, a população depois tira, viu, pessoal? A gente quer que entre alguém da região, o primeiro passo. Se não der certo depois, enquanto parlamentar, bom, aí é problema só dele, a parte da população já fez. Anacleto Zanella, do Partido Trabalhador, Anacleto e o Lando, já vi vários embates dos dois fantásticos na Câmara de Vereadores, tem muitos anos, tinha bastante cabelo indo na Cretaria, não tinha nenhum branco na época ainda. Tanto tempo que faz isso, né? Mas isso é bom, isso é bom na democracia, né? Mas sempre no alto respeito e tudo, e hoje, essa candidatura do PT foi construída, porque na última eleição o PT acabou sendo meio fragilizado das suas alas internas, e evitou que esse mesmo erro acontecer esse ano. Com a discussão mais longa, o Ivar Pavan colocou o nome de deputado estadual, e na escolha do federal foi até no limite do partido, não do prazo eleitoral. E agora foi referendado pelo município de Arixim, também pela religião como pré-candidato a deputado federal pelo PT. Seja bem-vindo na Cretaria do Zanella. Muito obrigado, Rodrigo Finardi. Em teu nome saudar a direção do jornal e da TV Bom Dia pela iniciativa, então parabéns, e quero também saudar o Jackson Arpini, que tivemos a honra de trabalharmos juntos na Secretaria do Planejamento durante, eu acho, três anos, e também sempre o vereador, vice-prefeito Marcos Lando, que também trabalhamos juntos como vereadores na Câmara de Vereadores. Então é muito importante que tenhamos aqui três lideranças de diferentes cores partidárias, mas que nós queremos todos, cada um a seu modo, representando as suas ideias, representando o debate que estamos fazendo regionalmente e nos municípios, representando a região do Alto Uruguai nessa caminhada rumo a uma candidatura a deputado federal. Hoje somos pré-candidatos, teremos que passar pela homologação dos partidos, das convenções, mas desde já nós estamos sendo aprovados pelos diretórios do município e da região do Alto Uruguai. Então, portanto, Rodrigo, estamos aqui para fazermos um bom debate com a comunidade. Nós queremos ouvir e também propor. Nós defendemos, acima de tudo, um projeto que os municípios e a população não têm que passar de pires na mão em Porto Alegre ou em Brasília buscando recursos. Nós temos recursos federais e estaduais também, porque o deputado acaba também inserindo na pauta estadual que esses recursos muitas vezes não retornam aos municípios. E como você disse muito bem, se nós não tivermos deputados daqui, poucos recursos virão através das emendas ou através de políticas públicas. Os deputados são um importante elo de ligação entre a comunidade local, regional, com o Estado e, especialmente, no caso do deputado federal, com a União Federal. E é nesse sentido que estamos dispostos a fazer essa caminhada, debatendo, discutindo e levando nossas propostas, e ouvindo também da população de Erechim, de toda a região do Alto Uruguai e de outras regiões que também vão se somar nessa caminhada, debatermos, apresentarmos nossas ideias e defendermos que as políticas públicas cheguem nos municípios, especialmente para a população que mais precisa. Uma questão bem importante de frisar é que as demandas são as mesmas da nossa região, independente da cor partidária dos pré-candidatos. Nós temos o problema da trans-brasiliana aqui, nós temos problemas até a ponte, nós temos problemas de energia, nós temos vários problemas que poderiam... Com o recurso federal, a gente viu que tem muito recurso. Com essa pandemia, infelizmente, a gente viu que tem muito recurso em Brasília. Não soube o Otávio de Ertuca Lado. Então, de recursos tem. Agora, o acesso a ele é que é outra questão. O acesso a ele é outra questão. Agora, nessa rodada de perguntas, eu quero fazer uma análise com relação às possíveis candidaturas das executivas. Por exemplo, o PSTB. O PSTB, a princípio, não tem pré-candidato a governador ainda, com essa indefinição do Eduardo Leite, que pode até sair do partido. Agora, hoje, nessa semana, o PSDB deu um prazo para ir até o dia 15, não até o dia 30, no final do mês, para se organizar, se trocar o partido ou não. Isso muda a tua posição enquanto candidato, caso o Eduardo Leite saia? A princípio, o Rodrigo não muda. Nós estamos acompanhando as decisões, obviamente, do tabuleiro político, mas a decisão de uma candidatura, desta envergadura, para a Câmara Federal, não é uma decisão pessoal. Foi uma decisão colegiada. Nós, inicialmente, ouvimos todo o partido a nível local. Nós estendemos essa escuta a nível regional. Então, foi feita uma rodada de negociações com os municípios da região. E nós finalizamos essa definição, volto a dizer, colegiada com o governo do Estado. Então, é neste entendimento que nós estamos colocando o nosso nome, obviamente, para apreciação e avaliação dos eleitores. No entendimento daquilo que todos conversaram, que nós temos condições de eleger um deputado federal. A UNA, ela reflete as nossas escolhas. Nós temos, é importante colocar para todas as pessoas que nos acompanham, nós temos quantitativo de votos suficientes para eleger um parlamentar federal. Nós não estamos utilizando, não estamos se valendo desta oportunidade. E aqui nós podemos trazer N motivos que estão levando a essa definição. Se nós tivéssemos que buscar votos em outras regiões para ter o contingente eleitoral para a eleição de um parlamentar, seria uma situação. Nós temos em torno de 190 mil votos na região. Tem que ir em função dos outros que vêm para cá. Claro que podemos trazer aqui a abstenção que vem crescendo a cada eleição, o voto nulo. Mas nós temos quantitativo de votos suficientes para eleger um deputado federal da nossa região, que saia dois deputados. Dois deputados. Bom, com relação ao governo de Estado, nós acreditamos que vai haver ainda uma série de movimentação no tabuleiro político. Nada está definido ainda, até que não surjam as convenções. Nós estamos aguardando a movimentação. Há uma expectativa muito grande para que ocorra a reeleição, para que o governador Eduardo Leite vá à reeleição. É uma decisão pessoal dele, mas existe muita pressão do partido. E outras tratativas estão acontecendo a nível do governo de Estado e a nível de país com relação ao pleito de 2022. Marcos Lando, o PL tem candidato a governador, Onyx Lorenzoni, ministro, que no dia 22 de março ele faz a filiação com mais de 400 lideranças, do Democrata, que agora abriu essa semana a janela da imigração partidária de sempre para o governo. Então, vai ter uma troca muito grande. Então, dia 22 de março e também, e a nível do Brasil, tem o presidente Bolsonaro que vai à reeleição. Tu acha que isso é bom ou ruim para ti? Eu acredito que é importante isso e muito bom. Nós montamos um projeto, inclusive para trabalhar em cima da candidatura do deputado federal aqui da nossa região. No entendimento de que nós acreditamos que não só a região é o Uruguai, mas nós teremos que ter sim votos em outras regiões. E é por isso que nós estamos fazendo uma dobradinha com o deputado Paparico, que foi um entendimento que o partido teve que nós precisávamos agregar uma candidatura do governo federal, uma candidatura do governo estadual com o Onix, num projeto muito importante, que é o projeto anticorrupção que tem se apresentado no Brasil. E é isso que nós queremos e é isso que nós precisamos. E este é um projeto que eu sempre defendi, principalmente quando estive também como vice-prefeito. E nós queremos adotar esta meta dentro do Congresso Nacional, sim. E precisamos, e as pessoas precisam ter coragem de falar isso, mas nós queremos que esses dados aconteçam. E nós já tivemos, para que ocorresse isso, um entendimento aqui dentro da nossa região. Nós corremos em quatro candidatos a prefeito na última eleição e nós já estamos em dois candidatos unidos, eu e o Cláudio Palhosa. Então, para alavancarmos uma candidatura com força, buscamos um entendimento dentro do partido, numa dobradinha com o deputado federal, o deputado estadual Paparico, onde nós temos um grande avanço e um excelente trabalho que estamos fazendo na região nordeste. E a agregação da região alto-uruguai com o que nós agregamos com a região nordeste, é o que nos credencia a dizer a vocês que nós temos a convicção de que podemos estar tendo uma grande representatividade junto ao Congresso Nacional. Tenho muita felicidade de poder estar ao lado do Onix, ministro Onix Lorenzoni, como nosso candidato a governador. Estive com ele agora quando ele esteve aqui em Ierixim, conversamos, marcamos de nos encontrar agora dia 22 na sua filiação, que será um grande momento para o PL no Estado do Rio Grande do Sul e temos a certeza daquilo que se apresenta e se projeta para o Brasil nesse grande projeto anti-corrupção que nós faremos um alinhamento federal, estadual e aqui na região do Alto Uruguai com muito êxito. O Partido dos Trabalhadores também tem candidato a governador, o deputado estadual Edgar Preto e para presidente, o ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda existe uma composição com os partidos de esquerda que se vai estar junto ou não, essa é a discussão que você tem, já tem definidos os nomes. Como é que você vê esse momento do Partido dos Trabalhadores tentando voltar, retomar a presidência e o governo do Estado? O Partido dos Trabalhadores vive um momento muito rico no país, no Estado e na região. Nós estamos conseguindo unificar o partido e também estamos em amplo diálogo com os demais partidos do campo da centro-esquerda, como o PSB, o PCdoB, o PV e o PSOL. São partidos que têm este ideário mais voltado para os direitos sociais, para a pauta da agricultura familiar como centro do desenvolvimento regional. O Alto Uruguai, 65% de toda a produção do Alto Uruguai é de agricultores familiares e nós tivemos retrocessos nesses últimos quatro a cinco anos no governo federal e nós precisamos mudar isso. Então, este ano é um ano de mudança, é um ano de colocar as políticas públicas voltadas para as pessoas que mais precisam. Temos que parar de retirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, temos que colocar a agricultura familiar no centro do desenvolvimento regional, temos que colocar as políticas de geração de emprego e renda da micro, da MEI, da pequena, da média empresa no centro do debate e nós estamos vivendo quatro anos de retrocesso e, portanto, por isso que nós estamos com uma chapa completa sendo apresentada à população brasileira. Lula presidente para retomar esses projetos e colocar o desenvolvimento regional e nacional no centro do debate em nível nacional, Edgar Preto aqui no Estado com as políticas estaduais que os governos do PT sempre implementaram aqui no Estado e aqui na região o Senado ainda estamos em construção com os demais partidos, a definição da candidatura ao Senado e aqui no Alto Uruguai então já definimos como pré-candidatos o meu nome para a Federal e o deputado estadual como deputado estadual o companheiro Ivar Pavan com toda uma história de lutas regionais na área da saúde da agricultura deputado na Assembleia com amplo conhecimento portanto estamos preparados para fazermos um grande debate uma grande discussão sobre os grandes temas que envolvem o desenvolvimento desta região. Jackson, tanto o PL como o PT eles têm uma dobradinha própria na região o PSTB por enquanto tem você e o nome mais próximo que tem é o estadual do Passo Fundo Matheus Vesp é essa dobradinha ou ainda tem espaço para o PSTB lançar algum nome aqui da região para o deputado estadual? Provavelmente não vai haver nenhum nome aqui da região para este pleito a nível de governo de Estado nós estamos numa interlocução com o deputado estadual Matheus Vesp tem feito um belíssimo trabalho na cidade vizinha de Passo Fundo e também em outras regiões tem colaborado com nós aqui na nossa região com relação às ligações asfálticas agora com o projeto do turismo com captação de verbas para a saúde mas ainda não há nada definido o que nós temos definido a nível de região é uma pré-candidatura de Jackson Arpini com uma decisão folhejada no entendimento que nós temos que encurtar distâncias eu trabalho muito nós trabalhamos muito com projetos nós estamos vendo agora que a apresentação de projetos ela traz inúmeros dividendos para a região nós em pouco pouco tempo com essa aproximação com o governo de Estado trouxemos 7 milhões de reais para o hospital Santa Teresinha que é um recurso que até então o hospital não tinha vindo visto nesta proporção não que não tenha recebido outros recursos e nós temos que levar estas demandas ao governo federal o amigo falou com muita propriedade a questão das emendas parlamentares mas não são só as emendas parlamentares tem o racteio da bancada gaúcha tem a aproximação com os ministérios o Lando falou a gente sente isso quando vai ter audiências na capital federal não existe nenhuma audiência na capital federal com o primeiro escalão se ela não for intermediada ou agendada por um parlamentar federal não existe a mínima possibilidade eu já devo ter feito de sete, oito audiências com ministros de estado sem que essas audiências não fossem agendadas articuladas por um representante federal seja ele deputado federal ou senador e vou além as audiências não ocorrem até não chegar a representação federal ou seja o ministro da área A, B ou C aguarda a chegada do representante federal para dar início a agenda se porventura atrasar o parlamentar a agenda não inicia sem a presença do representante federal então é isso que nós temos que conquistar Anacleto e Lando como região nós temos que ter uma representação para que haja essa aproximação para que a gente possa apresentar projetos nas mais diversas áreas para que a gente possa fazer jus do recurso das emendas parlamentares 16 milhões vezes 2,34 vezes 4 68 milhões de reais se nós pegarmos os exemplos que nós temos aqui na nossa região e nós temos que reconhecer nós temos que aplaudir as pessoas que colaboraram com nós colocaram à nossa disposição 1 milhão 2 milhões 3 milhões até 4 milhões de reais e aqui reitero temos que aplaudir e reconhecer mas nós estamos falando de 68 milhões de reais só das emendas parlamentares 260 milhões da bancada gaúcha e os projetos que podem ser apresentados diretos nos ministérios nos órgãos ministeriais e no poder decisório o poder decisório o poder decisório o Nacleto falou com propriedade se encontra na capital na capital federal os recursos estão na capital federal um parlamentar estadual tem à sua disposição 1 milhão de reais um deputado federal tem à sua disposição 16 milhões de reais então é isso que nós temos que almejar como região e para tanto nós temos que sensibilizar e conscientizar a nossa população população do nosso território da importância desse voto local e regional o último deputado federal que a região teve foi o domínio faz tempo né pessoal faz tempo foi trocou de partido não conseguiu mais isso foi o último mandato assim e a questão ainda de deputada federal é muito importante o momento porque se tu ficar a gente sabe que é difícil mas se tu ficar numa suplência alguma coisa acontece do candidato o de um de outro chegar lá em cima se aproveita deputado tu acaba assumindo o mandato que é pela metade tu começa a ganhar estofo dentro do processo não tem outra maneira não tem outra maneira eu só vejo que é fundamental nós estar lá se for dois anos se der para ficar os quatro anos com o mandato inteiro melhor ainda mas nós temos que fazer a população entender e sempre digo para mim ninguém precisa acreditar no que eu vou dizer mas o maior culpado da situação da região chama-se os dirigentes partidários por que eu digo isso? porque talvez chega lá um amigo meu que é presidente do partido A chega lá a Finardi não voto falando então o meu amigo eu voto nele não no candidato então eu já vi lá que em 2001 foi em 2002 foi feita uma reunião com 6, 7 partidos em Erechim para fazer uma candidatura única sobre partidário e coisa e tal maravilhosa a primeira reunião ficou agendada uma segunda reunião os partidos de esquerda não estavam naquela época viu não colocaram o partido trabalhador nessa jogada na época marcaram uma segunda reunião para ver nomes na segunda reunião todos voltaram dizendo que o nome do seu partido durou melhor durou uma reunião e meio o acordo morreu ali nunca mais se reuniram é que a gente diz que o teu é o mais importante não, vamos com números vamos para a rua que tem mais chances tu quer fazer sobre partidária tem que ser números números, recursos é uma série de coisas que envolvem Lando para a tua experiência política vereador vice-prefeito concorreu ao prefeito que sempre é uma eleição que eu acho que é muito aprendizado a própria Anacleta aquela que teve que acabou não saindo foi para a rua sabe o quanto é uma eleição diferente de tudo o que isso pode trazer e ajudar numa eleição para a Câmara dos Deputados eu acho que foi fundamental e importante tanto ter concorrido a vice-prefeito e andar em toda a cidade de Erixi principalmente estando os quatro anos como vice-prefeito saber das dificuldades reais que precisam ser buscadas em Brasília e até porque logo que nós entramos nós tivemos um problema na cidade de Erixi que existia um TAC um TAC para o município de Erixi no mês de julho para que pagasse 650 mil reais de multa por mês em função da abertura da UPA 24 horas e essa dificuldade eu quero dizer para ti que eu senti na pele porque estando em Brasília eu quando liguei para dois deputados e disse que nós tínhamos um TAC em Erixi junto ao Ministério Público Federal os dois não tiveram a capacidade eu quero dizer de me acompanhar para nós ir até o Ministério da Saúde para tentar solucionar esse problema e graças a Deus eu consegui trazer uma carta de lá solucionando esse problema mas por ter amizade com o chefe de gabinete do ministro e aí conversando com ele ele conversou com o ministro o ministro ligou para o ministro da saúde e assim que obtive a audiência sem estar com o deputado para tentar solucionar esse problema e trouxemos de lá uma carta com a solução do problema aonde o Ministério Público Estadual aqui aceitou e tem a dizer da dificuldade disso de que quando às quatro horas da tarde eu recebi a carta e fiz a leitura dela eu disse que aquele entendimento que estava na carta não era necessário para que eu viesse a Erixi e se obtivesse aquela questão da multa que haveria de ser cobrada a partir do outro mês e isso faltava quatro ou cinco dias para se encerrar o mês precisava que eu fizesse uma modificação da carta e eles chamaram advogado chamaram técnicos lá da Secretaria do Ministério da Saúde expliquei para eles do que precisava ser modificado e eles modificaram e o que eu quero dizer com isso que o que nós precisamos é realmente ter uma representatividade um deputado federal da região eu ser eleito e vou ser eleito em fevereiro quando assumir quero sentar com a Mal sentar com a Munor e colocar que se trasse um projeto para a região do Alto Uruguai para a região Nordeste para que se estabeleça aquilo que é de necessidade para a região porque nós não podemos mais chegar em Brasília e tem que dizer da dificuldade que nós temos no Hospital Santa Terezinha e quando eu estava na Prefeitura nós colocamos mais de 40 milhões do município e as pessoas podem chegar lá e acompanhar o Jackson que vai mostrar daquilo que foi feito daquilo que foi feito e quanto nós recebemos de verba federal para o Hospital Santa Terezinha agora um deputado federal eleito ele pode sem sombra de dúvida dizer aqui para a população poderá dar 5 milhões por ano para o Hospital Santa Terezinha até porque tem 16 milhões de verba quer dizer pode se estabelecer um projeto junto com a Mal junto com a Munor para ver as maiores necessidades que existem para a região nós precisamos de uma representatividade federal Rodrigo para que se sente aqui com os empresários para que se discuta a necessidade de empreendimento aqui na região porque um deputado federal hoje se nós precisarmos de um investimento no BNDES é importante e fundamental que nós tenhamos um deputado federal lá que faça a ponte para que as coisas aconteçam e isso hoje nós não temos alguém que esteja com os olhos virados aqui para a nossa cidade de Irixim e para a região do Alto Uruguai então essa necessidade gente eu acho que é o momento é fundamental é importante é necessário e nós precisamos realmente conscientizar a população da região do Alto Uruguai e da região Nordeste que a representatividade ela é fundamental e é o momento eu estou com uma expectativa muito positiva muito grande porque quando eu saio e tenho saído já em diversos municípios da região fiz mais de 40 reuniões até este momento e as pessoas inclusive de outros partidos há partidários tem dito que querem buscar que a região do Alto Uruguai tenha a sua representatividade independente do partido político então isso eu acho que é fundamental pelo que eu tenho ouvido durante os encontros que eu tenho feito em alguns municípios eu acho que é fundamental vai ser primordial para que uma eleição realmente se concretize eu estava analisando quando tu fala dos recursos para o hospital quando tu fala também da UPA onde uma cidade que é menor que eles tinham em Juí em Juí tinha um deputado federal o Peronde se tu olhar os recursos que foram alocados em Juí no período que ele foi deputado federal 10 vezes 15 vezes mais que veio aqui para o Santa na prática ele não está errado a região dele porque é mais fácil a população cobrar do cara que tem o título eleitoral na cidade que mora ali que tu encontra na padaria tu encontra no mercado tu encontra no restaurante Rodrigo se me permite se você pegar o mapa do Rio Grande do Sul e pegar os 31 deputados federais eleitos em suas regiões um exercício muito simples você vai ver quais os dividendos políticos e financeiros dessas regiões tendo em vista a eleição de um parlamentar vamos a Juí vamos a Santa Rosa vamos a Carazinho vamos a Lajado vamos a Santa Cruz é só nós pegarmos o mapa do Rio Grande do Sul eu fiz esse exercício peguem o mapa do Rio Grande do Sul localizem os parlamentares e vão ver que quando nós conseguimos com um esforço com um grande esforço um esforço colossal buscar uma emenda de 500 mil reais 600 mil reais essas cidades vizinhas buscam 1 milhão 2 milhões 3 milhões 5 milhões 7 milhões Anacleto a dificuldade da eleição teve um momento um grande parlamentar do PT no Alto Uruguai dito para o próprio ex-prefeito Luiz Schmidt que o melhor deputado federal que a região teve nos últimos tempos chama-se Marco Maio palavras do ex-prefeito Luiz Schmidt porque ele independente de partida trouxe muitas verpas ele adotou o Alto Uruguai lógico devolveu em votos porque quando chegar em Brasília o cara vai pedir mas deixa eu ver quantos votos fiz na tua cidade não vai dar e assim funciona tu vai lá eu sou do Arexima deixa eu ver quantos votos eu fiz lá ah não dá né pessoal não tenho votos porque eu cito o Marco Maio porque ele fez uma dobradinha com o Ivário Pavão que é toda dobrada agora na época ele foi estadual e o Marco Maio é federal e na outra eleição quando o Ivário quis a federal o Maio já estava enraizado aqui lá de Canoas no sistema eleitoral e acabou dificultando o próprio Ivário Pavão lograr êxito na sua emissão para a deputada federal e hoje tu falaste que essa questão de juntar o PT evitar as brigas eu digo juntar os cargos eu digo que na verdade foi né uma discussão interna grande para evitar que isso acontecesse de novo então a candidatura regional facilita tu vender o projeto regional o projeto partido tu e o VAR trabalham na mesma linha é sem dúvida nenhuma esse esforço que fizemos de unificar o debate com as lideranças regionais nomes como Adriana prefeita Adriana de Itativa do Sul no início colocou o nome o vereador Serginho e eles retiraram e saiu como o único candidato o Ivário Pavão tanto é que o o Lucas Farina e o Altemir Tortelli que apoiaram que concorreram na última eleição agora estão os dois apoiando a nossa dobradinha então estamos tendo essa unidade para deputado federal também outros nomes colocaram Paulo Moraes o Rezende o Bisol de Severano de Almeida o William da Juventude o Alderido Prado e todos eles também o Alderido Prado é afiliado eu tenho uma dúvida que tem vários partidos convidando continua afiliado ao Partido dos Trabalhadores e também se ventilou o nome dele mas nesse momento ele não tem condições então conseguimos unificar em torno do meu nome como pré-candidato a federal isso é a primeira base sem isso nós não conseguimos ir para a frente e nós trabalhamos com uma perspectiva de fazermos pelo menos 40 a 50 mil votos por quê? e isso todos nós aqui temos condições de alcançar porque se a gente não conseguir como você mesmo disse Rodrigo nos elegermos no dia da urna nós temos muitas chances de assumir se o nosso candidato a presidente principalmente o governador do estado se eleger no nosso caso hoje nós temos um favoritismo do ex-presidente Lula se o Lula se eleger presidente da república nós teremos muito mais facilidade de assumirmos e levarmos adiante mas eu quero destacar o trabalho do Marco Maia com uma diferença o Marco Maia foi deputado federal e fez grandes projetos nos ajudou muito aqui em Erechim mas tinha um governo sensível as reivindicações do Alto Uruguai então é fundamental isso nós precisamos ter políticas públicas que cheguem aqui boa vontade todos têm boa vontade todos têm por exemplo a Universidade Federal da Fronteira Sul que foi uma conquista dos movimentos sociais e os nossos deputados nos ajudaram a prefeitura enfim todos os municípios também ajudaram o Instituto Federal garantiram milhões e milhões de reais de investimentos aqui no Alto Uruguai outra política pública que está tendo retrocesso nos últimos cinco anos o salário mínimo sabe quanto o salário mínimo injeta na região do Alto Uruguai só nas aposentadorias um bilhão de reais todo ano e se não tiver aumento real porque nos últimos cinco anos não teve aumento real se tu der 10% de aumento real isso significa em um bilhão 500 500 mil reais 500 milhões de reais a mais a mais na região do Alto Uruguai investido em cada um dos 32 municípios então nós temos que mudar a lógica as pessoas de baixa renda precisam entrar no orçamento com políticas públicas como agricultura familiar assistências políticas de assistência social que por exemplo ajudaram a resolver o problema da pandemia nesses últimos dois anos o salário mínimo a correção da tabela do imposto de renda que hoje está maltratando o salário dos trabalhadores a tabela do SUS que o Jackson todos nós o Lando também todos nós batalhamos porque a tabela do SUS ela injeta recursos direto no Santa Terezinha e nos hospitais regionais ao invés de evita que os municípios tem que tirar recursos que se busca se dá mal para ganhar a diferença se vier a ser mais o município deixa mais dinheiro no município e aí as emendas dos deputados poderiam ir para novos projetos e não para fechar a conta no final do ano ou dos orçamentos das prefeituras no final do ano e injetar recursos em outras áreas importantes então por isso Rodrigo só para finalizar é fundamental a eleição de deputados federais aqui da região é fundamental porque além desses 20 milhões todo ano nós também teremos canais de debate com o governo estadual e com o governo federal principalmente para buscar recursos como foi a transposição do Rio Cravo 32 milhões na época investidos a fundo perdido sem precisar devolver então nós precisamos sim é por isso que a gente está aqui colocando o nome ao debate à discussão porque nós entendemos que é fundamental isso e que é bom que temos outras alternativas porque daí contempla também as diferentes visões de sociedade nas candidaturas também isso é democracia antes de ir para a última rodada eu queria deixar claro eu particularmente sou contra as emendas parlamentares eu acho que seria muito melhor nós ter que o que se arrecada ficasse mais nos municípios e menos em Brasília eu acho que os municípios poderiam ter e o parlamentar brigar por outras coisas para as suas demandas junto mas com mais recursos facilita eu entrei a emenda eu acho que a emenda ela acaba sendo uma compra de voto legalizada e desleal para quem busca o seu primeiro mandato com quem já está no mandato você vê que é muito baixa a troca os nomes porque o cara com esse dinheiro quatro anos mais com o poder dos governos tudo o cara entrar de peito como vocês traem não é uma tarefa fácil é desigual a gente sabe que o fundo eleitoral o fundo partidário acaba indo para poucos vai mais para os grandes não chega muito aqui vai chegar desse tamanho então além de toda a questão dos votos e para fora nós temos a questão do poder da magra que beneficia quem já está eleito esse é o meu ponto de vista ninguém precisa concordar com essa questão das emendas mas o desencontro é o que nós temos e temos que fazer valer delas e da única maneira é tendo o nosso representante Jackson seu encerramento qual as principais bandeiras eu quero só aproveitar a colocação do Rodrigo as emendas parlamentares é um instrumento de perpetuação isso não resta dúvida nenhuma que um parlamentar que tenha seu dispor 60 milhões quando comparado a um candidato que não tem nada à sua disposição tem uma diferença gigantesca eu estou colocando meu nome à disposição pela aproximação que tenho com todos os municípios da região ao longo dos últimos anos nós temos algumas construções coletivas aqui na região nós temos algumas construções coletivas várias construções nós temos a questão da revitalização do banco de sangue que foi uma construção coletiva nós temos a busca do curso de medicina é um sonho 39 cidades do país como um todo uma construção coletiva nós temos um hospital da envergadura do nosso uma construção coletiva nós temos uma disputa pela transbrasiliana há quanto tempo enquanto não houver um parlamentar federal não vai haver transbrasiliana enquanto não tiver uma construção coletiva o Rodrigo também porque ela divide hoje o Rodrigo acabou de colocar agora foi pauta da bancada gaúcha um milhão de reais por quê? qual o parlamentar que vai colocar o seu aval para uma obra que não é da sua região então o que nós temos um grande desafio veja que nós temos construções coletivas ao longo de vários anos nós temos agora que fazer um trabalho de conscientização e de sensibilização da população na última eleição eleição de 2018 51 mil votos 51 mil votos do nosso território da nossa região foram para os 31 parlamentares eleitos 51 mil votos foram parlamentares eleitos de outras regiões então nós temos contingente populacional nós temos bons nomes diferentes cores partidárias para que haja o exercício pleno da democracia então nós temos que ter esta percepção que a região tem condições de dar um passo adiante de avançar nesse processo e de eleger um parlamentar federal volto a dizer quem sabe dois para que tenhamos voz voto e vez na capital da república que é onde está o poder decisório e aonde estão os recursos e aonde nós podemos apresentar os projetos hoje não se permite mais vejam que retrocesso não se permite mais em finalismo não se permite mais apresentar projetos direto aos órgãos ministeriais tem que apresentar os projetos a um parlamentar ou deputado federal ou deputado ou desculpa ou senador para que ele ele de sua própria vontade leve a um órgão ministerial para que tenha então avaliação de mérito financeiro e de repasse de recursos isso é um retrocesso porque antes era feito do município com o ente federal do município com o ente estadual então nesse sentido que nós temos que ter voz e vez e por isso que nós estamos colocando o nosso nome à disposição Marcos Lando as considerações finais nesse primeiro debate contei muito depois com certeza nós estamos colocando o nosso nome à disposição haja visto o entendimento que nós tivemos com diversos empresários com diversos representantes dos municípios da região alto uruguai da região nordeste sabemos da necessidade que precisa uma representatividade federal aqui para a região e eu acho que é um momento especial para a população porque é um momento democrático e é um momento que quem tem que fazer a análise daquilo que nós precisamos para a nossa região é a população da região do alto uruguai da região nordeste do estado do Rio Grande do Sul em especial aqui a nossa região acho que ela precisa ter a conscientização de ter um entendimento de que é muito melhor nós termos um deputado federal que é onde realmente se busca o dinheiro para que as coisas aconteçam aqui na nossa região do que nós estarmos novamente ao Léo sem ter ninguém com representatividade aqui da nossa região e nós não podermos alcançar aquilo que nós queremos eu tenho o entendimento de que nós teremos muito êxodo justamente pelo trabalho feito e executado pelo presidente Jair Bolsonaro foi um trabalho excelente de querer mostrar ao país um projeto anticorrupção e um projeto voltado também para as políticas públicas sim porque se olharmos o valor hoje da cesta básica no Brasil as pessoas estão muito além daquilo que era apresentado pelos governos anteriores e todos os projetos que foram realizados pelo governo Bolsonaro foram sempre sem dúvida buscando também o social do nosso país então eu acho muito importante isso e que traz para nós a condição de com cara limpa tanto com o presidente Bolsonaro como com o ministro Orix Lorenzoni para representar o estado do Rio Grande do Sul nós podemos sim ter êxodo nesta campanha então quero aproveitar a oportunidade agradecer a ti Rodrigo pela nós podermos estar aqui estaremos sempre à disposição para fazermos essas discussões eu acho importante que tenha mais de um candidato sim até para que as pessoas façam a escolha daquilo que elas querem e que façam análise de quem pode ter o contraponto daquilo que com uma quantidade de votos possa sim representar a região do Alto Uruguai e foi nesse sentido eu coloquei dentro de estudo de números a condição de poder ser candidato e poder ter êxito na seleção então eu agradeço aqui ao jornal Bom Dia e à TV e a todas as pessoas que estão neste momento nos assistindo e aos colegas do Anacleto e ao Jackson pela oportunidade de podermos estar aqui fazendo essa discussão que é solutar e quem ganha é a comunidade de Eixim Marquinhos Anelma fica à vontade para as considerações finais por quer ser deputado federal Então primeiro agradecer Rodrigo a oportunidade a você e à TV Bom Dia agradecer também o debate rápido debate feito aqui com os colegas Lando e Jackson fazer uma correção antes eu disse o número de um bilhão de reais é o que o governo federal injeta em aposentadorias não em salários mínimos e em salário mínimo as pessoas que ganham salário mínimo são 500 milhões de reais portanto 10% de aumento real significa 100 milhões num ano a mais na região de investimento O professor de História não é muito bom na matemática isso? Não estamos aprendendo a matemática mas é importante a gente fazer esta conta porque os municípios estão perdendo recursos nesse momento porque não tem aumento real no salário mínimo só tem repasse da inflação e os municípios do Alto Uruguai inclusive Erexim todos tem uma parcela fundamental em municípios hoje 30% às vezes é a aposentadoria é o grande recurso do município então por isso esta política pública precisa ser recuperada retomada e o presidente Lula vai retomar isso com certeza porque isso faz parte do nosso plano de governo e é nesse sentido que nós precisamos eleger deputados federais para fazer esta ponte com o governo federal para levar as nossas demandas é a transbrasiliana é os recursos para o Santa Terezinha são as políticas públicas como eu disse do salário mínimo da agricultura da educação só na universidade federal nós temos um investimento de quase 500 milhões de reais entre obras e servidores públicos que estão garantindo hoje mais de 2.800 estudantes estudando e fazendo curso superior então nós precisamos a voltar a investir nas universidades no Instituto Federal nas políticas públicas que venham ao encontro da população e na produção de alimentos hoje nós temos uma inflação muito grande e que atinge a cesta básica do trabalhador da trabalhadora que não consegue mais comprar com o salário que ganha os produtos que compõem a cesta básica ou a alimentação dentro de casa os combustíveis estão em um preço estratosférico ou seja nós precisamos ter políticas públicas que beneficiem a população de baixa renda este é o grande programa nosso e nós vamos representar isso discutindo com toda a população do Alto Uruguai levando nossa mensagem e também ouvindo porque o candidato isso vale para mim para o Lando para o Jacques nós não podemos ir lá e apresentar apenas propostas prontas nós temos propostas vamos apresentar mas nós vamos fazer este debate com toda a nossa comunidade um deputado que vem de fora não vai ter condições de fazer isso nós vamos ter essa condição e por isso estamos colocando o nosso nome muito obrigado pela oportunidade ficamos à disposição queria agradecer a vocês três Jacques Sorpini Marcos Lano Marcos Zanella Sr. Embrião ele já fala há muito tempo mostrar as caras são poucas pessoas que tem coragem de botar a cara a tapa eu sempre digo todo o cara que coloca o nome de posição ele tem que ser aplaudido que muitos se acham os cancã e na hora H pulam fora acho que todo mundo conhece as pessoas com esse perfil que na hora H pula fora acho que tem mas tem medo da aprovação popular a exceção é vencer a regra é perder mas estão aí no embate eu acho que é importante a região precisa de mais pessoas como vocês três eu digo dizer que aqui que o Bom Dia vai defender com exidente o voto regional vamos chamar vocês entrevistas individuais se tiver outros nomes terão o mesmo espaço nós queremos o que? que a região cresça e isso tem que ser a imprensa tem que ser os políticos e principalmente pessoal eu acho que muitas entidades representativas da nossa região estão em débito com a nossa região quando se fala em apoiar candidaturas regionais eu vejo entidades próximas da nossa fazendo campanha de rua defendendo seus candidatos eu nunca vi essa mesma questão aqui na nossa Elixir na nossa região está mais que na hora nós tomaram porque tem muitos dirigentes de entidades que sonham em ser políticos e não sabem como é que a banda toca quem sabe se ele começar mostrar que é importante o voto regional quem sabe lá na frente essas pessoas também podem ver se são políticos de sucesso e ajudar Elixir e o Alto Uruguai se desenvolver uma boa noite a todos um bom final de semana e até a próxima tchau